O antigo presidente da Moldávia, Igor Dodon, foi detido esta terça-feira por suspeitas de traição, corrupção, enriquecimento ilícito e financiamento ilegal de partidos. O também líder da principal força da oposição pró-Rússia foi detido em casa, na capital, Shizinau, e foi depois coltado pela polícia. Nas ruas, juntaram-se vários apoiantes e oponentes de Dodon. O risco de destruição de provas levou as autoridades a prenderem o ex-presidente durante 72 horas, enquanto decorrem as buscas. A Rússia mostra-se preocupada com a decisão. Em primeiro lugar, este é um assunto interno da Moldávia. Em segundo lugar, estamos evidentemente preocupados que tal prática e perseguição esteja de novo a ser aplicada aos defensores do desenvolvimento de laços amigáveis e mutuamente benéficos com a Rússia. Gostaríamos de ter a certeza de que todos os direitos legais de Dodon serão respeitados. O antigo chefe de Estado próximo do Moscovo liderou o país de 2016 a 2020.